Do Marrone, então, olha só. Por que não citar outros famosos que aderiram aí aos procedimentos estéticos? Muitos, né? Quase todos ali. Muita gente, inclusive, faz e não assume. E ó, Marrone, parabéns que fez e assumiu. Porque tem gente que faz e fala, ah, não fiz. O amigão da Cicida fez também. Quase todos os famosos já fizeram procedimentos estéticos. O amigão da Cicida fez. Quem que é meu amigão? O Fernando Zorba. O Fernando Zorba fez no pêssego. Fez no pêssego, fez na pêssego. Verdade. No bumbum, né? Alguns famosos do Mundo Sertanejo também melhoraram o seu visual. Vamos ver todos esses aí, que a gente já contou e tem muitos. Quem será? A lista é grande, hein? Quem será? A lista é extensa. Procedimentos estéticos estão bombando no Mundo Sertanejo. O cantor Fernando Zorba, da dupla com Sorocaba, por exemplo, aderiu a uma intervenção estética no seu bumbum. Ele deu uma turbinada e reduziu as gordurinhas localizadas da região. Fernando postou foto do momento e a web logo repercutiu. Além disso, o cantor já contou que realizou outros procedimentos, como lipoaspiração e implante capilar. Assim como Fernando, o cantor Matheus Aleixo, da dupla Matheus e Cauã, mostrou em suas redes sociais o antes e depois da lipoled. E disse que, mesmo antes de ter o resultado final, ele já está feliz. Outro sertanejo que adora um procedimento é o cantor Eduardo Costa, que fez uma rinoplastia, micropigmentação labial para ter seus lábios rosados, botox e alongamento dos cabelos. Por fim, Lucas Lucco também impressionou a web quando fez uma harmonização facial, mas o cantor não gostou muito do resultado e fez a reversão, voltando ao seu visual natural. Se viu, o pessoal faz plástica, procedimento, tá certo, né? Quem quer mudar alguma coisinha tem esse recurso. Agora que não dá...